Festa, Big Brother, Brasil, galera, sempre pegando fogo aí, ok, gente? Agora parece que Davi conversou com Vanessa Lopes e perguntou se podia dar um conselho pra TikTok. Você é uma pessoa alegre, divertida, você é engraçada e gente boa. Eu quero te dar um conselho, seja você. Aqui dentro, afirmou ele, galera, é difícil, mas eu vou conseguir, eu vou conseguir. Aqui, eu só preciso do tempo pra assimilar tudo. Desabafou a criadora de conteúdo que já cogitou aí apertar o botão de desistência, ok, galera? Enfim, gente, agora o motorista de aplicativo, pessoal, acabou aí caindo num chororô. Davi também caiu no choro, galera, e em um momento da festa, ele foi consolado por Lady Ellen, que ficou ali pertinho, bem aproximado aqui, pessoal. Do Davi, o que, muitos internautas gostam de ver a coisa, né? E alguns comentaram aqui, cuidado, Davi, que você é um cara casado, né? Pelo fato de ele estar bem próximo aí, galera, bem juntinho, ela quase ali beijando o cara. Mas, enfim, pessoal, eu acredito que só foi um consolo. Calma, gente, o galera twitteira aqui tá doido pra ver o negócio, o pega-fogo, né, galera? O francista diz assim, ó, todo mundo aqui tem um propósito. É saudade mesmo, explicou o baiano, galera. A música envolve muito sentimento, completou ele. Agora, a Vanessa também acabou chorando e recebeu apoio de Rodriguinho. A Tik Tok revelou que tem uma pessoa esperando aqui fora. Eu achei que ele estava desapantado, confessou a Vanessa Lopes. Falei ressaltar que parece que também rolou beijaço em clima de romance na cabine de fotos da festa. Assim, Giovanna Pitel e Fernanda Band trocaram um selinho assim que Nizam saiu dali, gente. Beijinho nos... né, né? As duas acabaram beijando aí. Tipo selinho, pediu a confeiteira, galera, né? Pediu aí um selinho aí, a outra guria. E as duas acabou protagonizando aqui um beijaço na cabine de fotos. E aí, gostaram dessa festa, galera? E parece que o ânimo dos peões está meia acalorado, viu, gente? E aí...